Santo Brasileiro está com a gente, vem com a gente, vem com a gente Vem com a gente! Aquele texto de Lisbela e o prisioneiro, quando ela fala assim, a Débora fala, Bela, né? Você já assistiu, Gabi? Gente, Gabi assiste, Gabi! Ela fala assim, e o amor me chamou e eu fui. Ela fala assim, quando o amor chamar, vai. Ai, confia. Confia. Falando em amor, você tem namorado, Gabi? Eu tenho, eu tenho uma filha. Gente, Gabi, quantos anos você tem? Eu tenho 22 anos, mas eu tenho uma filha de 3 anos. Mas vocês estão falando isso, é muito engraçado, porque é a mesma história do meu pai, pô. Meu pai me teve com 19 anos. Eu falo que a gente acaba repetindo. É muito engraçado, você falou isso, eu estava pensando nisso aqui agora. Você precisa ser muito desenvolvido emocionalmente, para fazer muita análise, para não repetir. A gente repete. Se fica sem ninguém é mais difícil mesmo, né? Você fica mais de festa. Imagina na pandemia. Eu lembro que quando a pandemia chegou, a galera zoou, né? É, solteiros. Agora quem é isso? Agora já não virou, galera. Agora já não virou. Agora quem tem, está gigante. Quem não tem, é verdade, é verdade. É verdade, teve essa zoação, né? Na pandemia, quem está solteiro ficou sozinho, mas também tivemos uns casais que não se aguentaram. Já outros fortaleceram. Porque é de verdade, né? É verdade. Teve uma galera que não aguentou ficar trancada dentro de casa, essa convivência intensa. E acho que também virou muito, né? Tipo assim, mudança de hábitos, de... Não sei. Eu acho que mudou até a forma de se relacionar. É como se na pandemia mesmo... Eu falei isso com a Michelle, a gente teve meio que se reinventar. Porque, pô, sei lá. Eu saia para trabalhar todo dia, estúdio, não sei o quê. Do nada você começa a ficar em casa. Você vira diferente, né? Aí a pessoa que está com você fica diferente. Aí o lance é você querer entender isso aí. Senão brinca mesmo. Se quiser o que era... O que era não existe. Aí não existe. Aí já passou. E as emoções também. Porque muito medo, né? No início, até hoje. Ansioso, né? Eu acho que... Todo mundo ficou um pouco desequilibrado emocionalmente. Eu, na pandemia, fiquei... Eu abri logo a história. Eu fiquei doente. Não por não ter cuidado. Mas, assim, meu esposo teve que vir a uma reunião no Rio de Janeiro. Eu estava numa fazenda que a gente tem em Minas. Tranquilinha. Ele foi infectado. Levou, me infectou o filho e tal, tal. Ficamos trancados. Quando eu vi para o Rio para socorrê-lo e depois fui socorrida. Ficamos trancados em um apartamento. Eu e ele, nosso filho, com uma funcionária nossa que mora com a gente. Ela é de São Paulo. E São Paulo estava numa situação muito ruim. Ela não foi para casa. Ficou com a gente. E daí, eu e ele, trancadinhos entre caixas, porque eu tinha acabado de mudar. E olha lá, juntinhos, os dois dodóis, um cuidando do outro, de verdade, fortaleceu demais. Fortaleceu demais. Eu acho que depois da pandemia, depois de todas essas questões, se você acerta, aí, olha, mais 10 anos, viu, Gabi? Eu acho que a gente vai mais 10, vai ver. Agora foi. Agora vai. A crise que existia, você sentiu isso, Ju, que fortaleceu? Para mim, fortaleceu. A gente teve uma crise momentânea do... Quando deu essa lockdown, não vai sair. A gente estava com medo de pegar e tudo. E não saiu mesmo. E ficou com essas questões do trabalho mesmo. Porque eu estou, né, livre. Ele também trabalha com mercado de arte. A gente pensou, meu Deus, e agora? Nessas brigas do início, muito por causa dessas questões financeiras e de medo. E muito, né, dos nossos pais. Como é que eles vão fazer? Será que eles vão pegar? Isso todo mundo sentiu, né? Mas a gente brigou muito e chegou uma hora que a gente virou um time. Falou, você vai para a limpeza, você aqui vai cozinhar. E a gente criou essa nova rotina e aquilo deu uma segurança. No que deu, a gente sentiu que pode contar. Você conta comigo, a gente vai junto, a gente vai vencer, a gente vai passar por isso. E aí fortaleceu a família de uma forma, com essa convivência intensa. Como deve ser, né? Como deve ser. Essas crises, às vezes, são boas. Teve um lado bom. Foi muito bom nesse aspecto, porque nos fortalecemos e enxergamos que coisas tão simples, a gente, pela correria, a gente não se dava conta. E agora a gente se deu conta de que a família, o amor, a união, o cuidado com o outro, né? O olhar, que a gente esquecia de se olhar, é essencial, né? O amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. O amor, o amor, o amor, o amor. Vem com a gente!